Contagem regressiva 4, 3, 2, 1 Eles são de um lugar bem pertinho do céu São ursinhos carinhosos e cheios de amor Não tenha medo, eles vão te salvar Lançando corações de amor no ar É só contar para os ursinhos te ajudarem Para os ursinhos te ajudarem É só contar para os ursinhos te ajudarem Para os ursinhos te ajudarem Se a maldade está presente no ar Com os ursinhos você pode contar É só contar 4, 3, 2, 1 O aniversário do reino do carinho Distribuição Mundial Filmes Versão Brasileira SC São Paulo O Cavalinho Nobre e eu voltaremos Assim que terminarmos nossa missão de carinho Podem cuidar de tudo mesmo? Não se preocupe, ursinha sincera Deixe comigo e com o ursinho do coração Certo, leãozinho valente Mas lembre-se O aniversário do reino do carinho É o dia mais importante da história Dos ursinhos carinhosos Eu sei, cavalinho nobre Esta vai ser a maior festa Que o reino do carinho já teve Acha mesmo que vamos conseguir, leãozinho valente? Claro que sim, ursinho do coração E é demais em organizar uma festa de aniversário Feliz aniversário, reino do carinho Limpe ali Vira as estrelas de frente para cá O pisca-pisca está pronto, ursinho do coração Quase pronto, valente Uma das lâmpadas deve estar frouxa Só vou levar um minuto para achá-la Esqueça isso Comece a limpar ali E vire as estrelas de frente para cá E põe o pisca-pisca lá em cima Ah, achei Como, ursinha sincera E o Cavalinho Nobre puderam achar Que a gente ia dar conta de tudo Porque você disse que a gente podia, valente Ah, é Eu não pensei que organizar a festa de aniversário do reino do carinho Fosse tão complicado Não vamos conseguir nunca Nunca diga nunca Podemos ganhar tempo se jogarmos fora esses seus enfeites Nunca Esses enfeites fazem parte da minha decoração de aniversário Quando organizo uma festa, eu organizo uma festa Sua decoração de aniversário? Pensei que estivéssemos trabalhando juntos Ótima ideia, ursinho do coração Vamos trabalhar juntos Eu te digo o que fazer e você faz Você limpa ali, vira as estrelas de frente para cá E põe o pisca-pisca lá em cima Enquanto eu... Mando... JÁ! O leãozinho valente caiu Bebê Marjosos vai te dar um grande abraço e tudo bem Oh, mas como é que o reino do carinho faz aniversário? É um lugar, não uma pessoa Bom, bebê tudo azul, é para comemorar o dia que o cavalinho nobre e a ursinha sincera formaram uma família dos ursinhos carinhosos Entendeu? Não, eu acho que não O aniversário do reino do carinho é como um grande aniversário para toda a família dos ursinhos carinhosos Um aniversário para todo mundo? Que presente a gente vai dar para todo mundo, ursinho do coração? Ora essa Por que vocês não dão um show para todo mundo? Um show? É, exibição Mostrem a todos que vocês sabem limpar ali Virar as estrelas de frente para cá Um show para nós assistirmos Podem cantar, dançar ou fazer o que quiserem Oh, opa, opa, cheia, cheia Eu sei dançar, veja Talvez a gente faça outra coisa E talvez em outro lugar também Bem, acho que ganhamos tempo, valente Pelo menos não temos que decorar você Já sei o que nós vamos fazer Que doce Oh, opa, opa, joia Você é tão esperto, tudo azul E forte também Oh, o aniversário do reino do carinho vai ser tão divertido Esperem até eu contar isso para o desalmado Aniversário do reino do carinho O desalmado vai destruir a festa dos ursinhos carinhosos Aniversário do reino do carinho Não me interessa Mas, 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 desalmado Esta é a nossa chance Odeio mais esses sentimentos festivos Do que o amor e carinho que eles representam Assim, com esta pedra encantada Eu, desalmado Hoje destruirei a família dos ursinhos carinhosos Então, não está interessado em sua festa, desalmado Então, não está interessado em sua festa, desalmado Então, não está interessado em sua festa, desalmado Ah, 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 sussurrou a pedra Fora daqui, malvadeza, fora E não volte sem um ursinho carinhoso Eu quero testar a minha pedra Ah, ah, o reino do carinho Oh, oh Ele não disse qual a cor do ursinho que queria Será rosa? Acho que azul serve Ah, 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 ah Ah, 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 ah Até que pipoca não é tão ruim Abra o caminho, coelho ligeirinho, bem-vindo Precisa de mais alguma coisa, valente? Claro, ligeirinho, você pode limpar ali, pôr as estrelas de frente e tirar o senhor Malfadeza dali Senhor Malfadeza? Atacar! Tugas azul e Martins Rossos adoram rodeios Vamos lá, vamos dar um pentejão Deixa, Tugasu Droga, errei Ou não, os bebês Vamos lá, Salo Tudo azul Pegamos o Malfadeza Tudo azul Agora peguei Deixa, Tugasu Deixa, Tugasu Fulem Cadê eles? Estão salvos Ela vai destruir tudo, valente Nós temos que pará-la Otáquer A ursinha se insere e o cavalinho nobre vão voltar logo Leonzinho, valente Leonzinho, valente, que tal o nosso show de rodeio? Eu acho que está na hora de vocês irem mostrar esse show na estrada Valente Eu sei, eu sei, eu perdi a paciência Vou falar com os bebês Eu acho que o valente não gosta mais da gente Claro que gosta Ele só não gostou muito dessa ideia de rodeio É, ursinho do coração É claro Bom, vamos pensar em outra coisa para o nosso show Ah, obrigado, coração Venha, Tudo azul Ah, você sabe tocar saxofone, Tudo azul? Não E você sabe? Não O ursinho rosa e um azul O desalmado pode escolher Logo poderei destruir os ursinhos carinhosos com o poder da minha pedra Chefe, desculpe incomodar quando está ocupado com o que quer que seja Mas é que eu... O senhor disse que eu não voltar sem ursinho? Bem, eu voltei e eu não trouxe um ursinho Eu... não, 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 eu trouxe uma coisa boa em volta, uma coisa boa Bem, na verdade é ruim porque mal pra nós é bom Pois odiamos tudo que é boa Malfadeja O que eu estou tentando dizer é que eu trouxe dois ursinhos e... Rosa, eu espero Eles estão... Que maldade devo fazer com eles? Oh, desalmado Seja gentil com eles Ser gentil com eles? Isso vai ser... Ser gentil com eles? Eles são isca, malvadeza Para atrair o resto dos ursinhos carinhosos para as minhas mãos Todos eles? Quero... Todos os ursinhos aqui? Sim Todos eles serão destruídos Quero poder da minha pedra Não, 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 não se preocupe Eu vou cuidar das iscas, ursos, dos bebês Pode deixar comigo Tô com medo, todo azul Ah, não se preocupe Eu resolvo isso Vou pensar num jeito de tirar a gente daqui Eu sabia que podia contar com você Qual a sua ideia? Minha ideia? Boa... Que tal acrobacia? Acrobacia? É, sabe? Como no circo Podíamos rolar, andar com as mãos e dar saltos no teto Que tipo de plano de fuga é esse, tuto azul? Não, é um show pro aniversário do reino do carinho O que acha? Acho que parece divertido Oi A, 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 acha? Claro Ah, é por isso que eu trouxe vocês para cá Pra treinarem em paz e silêncio O que vai fazer conosco? Vou ajudá-los com as acrobacias para o aniversário do reino do carinho Ah, oba, oba, joia, vamos lá Não, 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 não Venha nos ajudar a treinar, sr. Barata Sabe que é a pessoa repuquinhante e mais legal que já conhecida Ah, bom, bom Não precisa ofender Hipp, hipp, hipp Hipp, hipp, yapp Yeah! Essa foi boa, Sr. Barata Vamos tentar de novo Uau Temos que repetir até ficar de dentro. Ai, eu já não estou aguentando. Vou precisar da ajuda dos ursinhos carinhosos. Teve sorte, ursinho do coração. Não vi os bebês em lugar nenhum, valente. A culpa é minha. Eu não devia ter gritado com eles. Só há uma coisa a fazer. Formar um grupo de busca. Vejam. Lá em cima. O desalmado está com os bebês. Bebês? O que é isso? Bebês! O desalmado está com os bebês. Venham buscá-los, por favor. O desalmado está com os bebês. Oh, pobrezinhos. O que vamos fazer? Bem, ursinha da alegria, vamos entrar lá e pegá-los. É isso. Mas e se for uma armadilha? O sangadinho tem razão. O desalmado sempre planeja coisas ruins. Precisamos de um plano. Vamos entrar com cuidado, pegar os bebês e sair sem que o desalmado perceba. Com cuidado? Temos que derrubar a porta na frente e pegar os bebês. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. E qual é, pesadinho? Eu acho que esqueci, desculpe. Entramos com tudo pela frente. É assim que vai ser. Desculpe, valente, mas nós vamos entrar pelos fundos. Tá, vamos lá, pessoal. Vamos. Pessoal? Ei, espere por mim. Alguém sabe onde estamos? Não! Bem, os bebês devem estar em algum lugar por aqui. Talvez o valente tivesse razão. Agora é tarde para voltar atrás, algadinho. Líder estrela dourada para a nuvem rosa, está bem vindo, câmbio. É você, leãozinho valente? Eu esqueci qual de nós é o nuvem rosa. Deixa para lá. Todos em posição? Quase. Vamos esperar seu sinal. Câmbio e desligo. É só treinar mais um pouquinho e nosso show de aniversário estará perfeito. Ei, cadê os ursinhos carinhosos? Horrível! Viemos buscar os bebês, malvadeza. Levem, levem, antes que o desalmado volte. Desalmado! É o fim de todos vocês. É o que você pensa, desalmado? Contagem regressiva. Regressiva 4, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1... Chá! Não está funcionando. Minha pedra encantada detém todo o amor e todo o carinho que vocês lançam. Chegou a hora de vocês! É nossa chance! Corram todos! Correr? Depois dessa entrada triunfal? Está brincando! Corram! Você não escapa! Sem saída! Não vou desistir sem lutar! Oh, não! Obrigado, brincalhão! Foi por pouco! Ei, pé de chuva! Ei, desalmado! Estou aqui! Aqui! Lade a gato! Por aqui! Não, por aqui! Agora por aqui! Coração, veja! O desalmado nos encontrou! Oh, meu Deus! Obrigado! Eu vou pegar vocês! Vamos! Por ali! Parem! Nunca sairão daqui! É o fim de vocês! Não deem saída! Rápido, ponte! Vocês vão a algum lugar? Estamos presos! Podem mirar o quanto quiserem! Mas sabem que a minha pedra me protegerá! É inútil! O que faremos agora? Mar de rosas? Eu tenho uma ideia! Acrobacia! Opa, opa, cheia! Hop, hop! Hop, 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 hop! Hop, hop, hop! Hop, hop, hop! Hop, hop! Agora preparem-se... O que é isso? Pegue uma de rosas! Tchau! Não! Tchau! Não! 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 Vão me pagar por isso! Contagem regressiva! 4, 3, 2, 1, já! Guardem seus sentimentos para vocês! Um dia eu vou pegar vocês! Eu prometo! Eu também! Eu odeio todos vocês! Bem, parece que conseguimos! E a festa de aniversário valente? Pô, aniversário do reino do carinho! Eu quase esqueci! Ainda temos muito trabalho a fazer! Você tem que deixar tudo com o ursinho do coração e o leãozinho valente! Esta é a maior festa que já tivemos! Apresentando... Marte em rosas e tudo azul! Hop, hop! Hop, 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 hop! Sabe, sincera, não há família nenhuma como a dos ursinhos carinhosos! Diga isso de novo! Diga isso de novo! Pena que o pessoal esteja perdendo toda essa alegria! Pena que o pessoal esteja perdendo toda essa alegria! E aí